Política. O prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, anunciou hoje mais duas mudanças no primeiro escalão da Prefeitura. O publicitário Dima Soares deixa a Secretaria de Promoção da Cidadania e volta para o setor privado. A advogada Silvia Sato, que trabalhava como Auditora-Geral da Prefeitura, assume a vaga. Ela já foi secretária de Administração e advogada da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Outro que deixa o secretariado é José Walter Pontes. A pasta da Fazenda será assumida interinamente por Fabíola Rodrigues, que é funcionária de carreira há 22 anos. José Walter passa a ser diretor financeiro da Urbã. Em Ilha Bela, um incêndio destruiu 8 mil metros quadrados de mata. Foram 10 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros para conter as chamas que tiveram início às 5 da tarde de ontem e seguiu por toda a madrugada. A área atingida fica próxima ao Parque Estadual da Serra do Mar. O Corpo de Bombeiros de Ilha Bela não descarta a hipótese de crime ambiental. Moradores próximos afirmaram que crianças brincaram na área mais cedo. O tempo seco ajudou a propagar os focos de incêndio. Bom, em janeiro se despede com muito calor. Aliás, foi o mês mais quente e seco da história, de acordo com os institutos de meteorologia. Vamos saber então a previsão para esse primeiro fim de semana de fevereiro. Os detalhes no mapa com a Mônica Arruda. Fim de semana com sol e calor em toda a região. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% no vale e na serra. E o índice de radiação ultravioleta ficará elevado, por isso os cuidados com a pele devem ser redobrados. Vamos ao mapa. Mínima de 16 graus em Aparecida, 18 graus em Taubaté, 19 em São José dos Campos e 22 graus em Cunha. Já as máximas chegam aos 31 graus em Caraguatatuba, 33 em Ubatuba, 34 em Caçapava e Jacarei. Continua por tempo indeterminado a greve dos Correios em toda a região, mas por enquanto não há prejuízo para a população. Nesta agência em Taubaté, só 30% dos funcionários estão sem trabalhar. Mas mesmo com pouca adesão à greve, o serviço de entrega dos Correios já foi prejudicado. O diretor regional do sindicato da categoria explica que a paralisação tem como objetivo impedir a mudança do plano de saúde dos trabalhadores. O Correio está querendo fazer um convênio que a gente pague uma mensalidade todo mês e a gente não quer isso. A gente quer que continue o mesmo convênio que a gente tem, que é uma porcentagem que a gente paga se a gente utilizar. O novo convênio a gente vai pagar utilizando ou não. Há 15 anos na empresa, este carteiro afirma que não tem condições para arcar com as despesas do novo convênio médico. É inviável para a gente atualmente. Terá mais gastos, mais taxas, entendeu? Coisa que no plano atual do Correio Saúde não acontece. Na região do Vale do Paraíba, a agência de Cachoeira Paulista está fechada devido à paralisação dos funcionários. Já em Campos do Jordão, a maioria também aderiu. Em São José dos Campos, 50% dos funcionários dos Correios não trabalham por causa da greve. De acordo com o diretor do sindicato, não há prazo para o fim das paralisações. É uma greve por tempo determinado e a gente só vai decidir isso. A gente está esperando da empresa uma resposta, uma resposta que seja o fim desse Postal Saúde, principalmente isso. E vamos esperar para a semana que vem, temos alguns movimentos, algumas manifestações que a gente vai fazer, no sentido de estar pressionando a empresa para que ela responda o mais rápido possível. 250 trabalhadores do setor de energia elétrica fizeram hoje de manhã uma passeata pelas ruas centrais de São José dos Campos. O trânsito ficou complicado. O protesto se concentrou na Praça Afonso Pena, região central da cidade. Os trabalhadores atuam no setor de energia elétrica em cidades da região, entre elas São José dos Campos, Jambeiro e Caçapava. Eles reivindicam o pagamento de salários atrasados. Segundo o sindicato, há dois meses estão sem receber. Os salários desses trabalhadores já estão atrasados há 60 dias e a empresa se comprometeu a pagar no dia 24 desse mês que estamos. Ela não cumpriu e por conta disso fizemos essa paralisação. Entramos em contato com ela para que ela resolvesse essa situação e nada foi feito. A empresa simplesmente falou que não tinha como resolver e aí a gente achou que era devido fazer essa manifestação. Nós temos condições de alojamento que é precário. Todos esses trabalhadores, cerca de 250, são trazidos de outros estados, principalmente do Maranhão e Piauí. Então, quer dizer, esses trabalhadores estão aqui jogados, largados e a empresa sequer dá uma posição com relação a essa situação. A empresa Amir Engenharia e Automação, contratada pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica do Governo do Estado, informou por meio de nota que reconhece em parte as reivindicações dos trabalhadores. Ela afirma que pagou regularmente o 13º salário e todos os compromissos salariais devidos, bem como as despesas com alimentação e moradia dos funcionários. Mas que as providências para regularização do pagamento do vale quinzenal e reembolso de viagem estão sendo tomadas. É o que a gente espera. Veja em instantes as notícias do esporte. E ainda a nossa agenda cultural com dicas para o seu fim de semana na região. Não perca agora às 7h10.